Olha, um importante encontro do cooperativismo, o cooperativismo no Brasil cresce fortemente, cooperativismo de crédito, com Cicred, Cicobi, Cressol, muito bom, cresce o cooperativismo de saúde, odonto, medicina, cresce o agro, as maiores cooperativas do mundo, como a Cochupé de Café, estão no Brasil, cresce o cooperativismo de transporte, cresce de infraestrutura, de serviços, de trabalho, então o que é muito bom, porque o cooperativismo permite ao pequeno poder ter escala, ter um suporte de apoio, conquistar novos mercados, então é uma maneira de crescer com melhor distribuição de renda. Então, se o cooperativismo há 150 anos já era necessário, imagine hoje. A outra, a Ursula von der Leyen, declarou hoje que a Europa deve investir 240 bilhões na América Latina, em transição energética, através do Global Gateway. Então, estão inúmeras oportunidades aí de investimento no Brasil. E o presidente Lula está exatamente em Bruxelas, no encontro CELAC-União Europeia. Então, acho que as coisas estão caminhando bem, inflação em queda, câmbio competitivo, reforma tributária aprovada na Câmara, arcabouço fiscal encaminhado, só falta os escandalosos juros caírem. E aí nós vamos ter uma geração de emprego ainda mais forte. O princípio da reforma está corretíssimo. Simplificar. Você ter apenas, eu sempre defendi, um IVA só. O que a Europa tem? Ela tem um IVA e pode ter mais de uma alíquota, mais poucas alíquotas. Eu acho que é meio cedo ainda para a gente ter o resultado final desse trabalho. Mas eu diria que foi um passo importante. Os princípios da reforma tributária estão colocados. Simplificação, redução de custo Brasil, diminuição de judicialização, desoneração completa de investimentos e desoneração completa para o comércio exterior. Porque você acaba com a cumulatividade. Presidente, está se cogitando aí a possibilidade, né, de uma reforma ministerial, que o senhor votasse apenas o vice-presidente para abrir uma vaga no PSB para a entrada do Centrão. Deixa eu ver se o senhor já conversou com o presidente Lula sobre isso. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, o cargo de confiança é do presidente da República. Só ele fala sobre isso. Mas o senhor não tem que o PSB pelo que se passa o momento dessa... Não, não. Eu acho que isso é uma decisão do presidente da República. Eu não tenho ouvido nada, nada, a não ser a substituição que já ocorreu do Ministério do Turismo, porque ela foi feita um entendimento em torno de uma articulação partidária, que era com a União Brasil. Mas teve o mesmo entendimento com o mesmo partido que é a União Brasil. Obrigada, presidente. Mas aí, então, os republicanos do PT no governo, o senhor acha que seria bom? Não, eu acho que... Eu sou da tese de que é importante a governabilidade, é importante você ter mais apoio. Isso é bom. O que nós precisamos ter no Brasil é menos partidos, né? Quer dizer, você tem um quadro muito fragmentado. Muito fragmentado. Mas acho que o apoio é superimportante. E acho que o Congresso tem dado demonstrações de maturidade. Maturidade. Não é fácil você votar uma PEC de reforma tributária com uma votação tão expressiva como também o arcabouço fiscal, que mostra que nós estamos vivendo um momento de mais diálogo. Aliás, o presidente Lula é a sua marca, é o diálogo. A sua marca é o diálogo. Eu era governador de São Paulo. O presidente Lula tem acabado de ser eleito. E o primeiro encontro que nós tivemos, ele falou, olha, queria que você fosse comigo para a China. E nós viajamos juntos. Eu, governador de São Paulo, recém-eleito, e ele, presidente do Brasil, em 2003. O único problema é que nós fomos de sucatão. E foi uma epopeia. Brasília, Ilha do Sal. Ilha do Sal, Kiev, na Ucrânia, que está em guerra agora. E de Kiev, Beijing. Mas chegamos bem. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.